Porcozão do Bicada Não imaginei a vida sem ti Nunca me tem que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você sempre morre Nunca me pedi, nunca me escondi por nada Sempre te amei quando bem necessitava E tretei pra você, eu sei Me levei no seu externo Fugiu de mim como se não fosse nada A cara do povo de minha vida Onde silêncio é minha palavra Não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Mas no tempo que passou Você fugiu de mim Digo que te amo e você nunca acreditou Me lembrou de mim como se não fosse nada Me lembrou de mim como se não fosse nada A cara do povo de minha vida A cara do povo de minha vida Ou se nessa minha palavra Não sei mais quem sou Sem você por perto Eu feri até o deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Eu feri até o deserto Você surgiu de mim como se não developer E ela estiveING